Oi gente! Hoje a gente vai abrir todas as Super Hero Girls do Mac Lanche Feliz! E antes da gente começar a abrir as Super Hero Girls, se inscreva no canal, clique em gostei, ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá começar esse vídeo! Agora que você já curtiu, já se inscreveu, a gente pode começar a abrir! Eu vou abrir a Batgirl, ela me representa gente, olha, ela é muito bonita, uau! Nossa gente, como ela é bonita! Ela mexe um bracinho, ó! Eu sou a Batgirl! Ela também, ela tem as asinhas que ela usa pra voar Ela é muito linda gente, olha que fofa! Ela tem um capuzinho, é muito linda, ela tem a botinha amarela Gente, ela é muito linda! E tem também a tatuagem E vai ter um vídeo da gente fazendo a tatuagem E se você gostou da Batgirl, deixa aqui embaixo Eu amei a Batgirl! E se você não gostou, deixa aqui embaixo Eu não gostei da Batgirl, mas gente, eu amei! Agora, nós vamos abrir a Pumblebee Gente, olha como ele é lindo! Ela tem a blusinha amarela, a calça preta gente E ela tem uma assim, olha o que que ela faz assim até ela se mexe gente, se mexe! Olha gente, se mexe! Que legal gente! E se você gostou, também deixe em hashtag gostei E se você não gostou, deixe em hashtag não gostei E gente, eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês Aqui ó, ela tem uns detalhes na calça amarelo E vocês perceberam que ela é tipo uma fata gente Ela é muito fofa e muito bonita Ela tem uma mecha gente Olha, uma mecha! Ela é muito bonita, gente Eu amei ela! Ela é perfeita! Agora eu vou abrir a Katana Ela é muito linda Olha gente, como ela é bonita Deixa eu tirar ela Gente, ela tem mechas vermelhas E olha o que que ela faz Ela tira a mãozinha E coloca a mãozinha Ela é muito bonita Ó, tira a mãozinha Coloca Muito linda, ó Olha gente, eu amei esse cabelo Se você gostou dela, deixa aqui embaixo Hashtag eu amei a Katana E se você não gostou, deixa aqui embaixo Hashtag eu não gostei da Katana Mas gente, olha que linda Maravilhosa Agora eu vou abrir a Supergirl Olha, como que ela é linda Gente, olha Tem uma tatuagem dela Olha que linda Gente, olha como que ela é linda Ela tem o cabelo loiro Gente Eu amei ela, gente Eu amo o cabelo loiro Gente Se você gostou, deixa aqui nos comentários E olha gente, esse pracinho mexe E esse não mexe E gente, ela é muito bonita Eu amei Olha que linda Que ela é Olha Agora Vamos abrir a Wonder Woman Ela é a Mulher Maravilha Muito linda, gente Eu tô amando todas as bonecas Uau Coisa mais linda, gente Coisa mais linda, gente Ela tem mechas roxas no cabelo Muito linda Ela mexe um bracinho Ela tem o laço da verdade Muito linda Muito linda, olha Ela tem estrelinhas Muito linda, gente E tem também a tatuagem A tatuagem dela Da Wonder Woman E se você gostou da Wonder Woman Deixa aqui embaixo Eu amei a Wonder Woman E se você não gostou Deixa aqui embaixo Eu não gostei da Wonder Woman Mas, gente Eu amei Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já Clique no gostei Um beijão e tchau Até o próximo vídeo Um beijão A gente ama vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.